Então o negócio é o seguinte, aqui tá a arena de batalha, monstro versus monstro, aqui é investida, encare 18 mutantes assustadores e batalha de chefões. Então a gente vai tá tentando matar 18 boss pra provar que a gente é muito, muito bom no Minecraft. Então se você quer ver esse vídeo e gosta do canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho pra receber todos os próximos vídeos e bora pro vídeo. Para a gente começar a jogar, eu preciso entrar na arena e lutar contra esses... Conforme o número de jogadores tiver mais aumento, mas eu vou tá jogando sozinho, então eu vou ter que enfrentar 18 mutantes. Então eu tenho que pegar meu set, peraí que eu tô sem o meu set, vou pegar as minhas armas, minhas flechas, minhas poções e o leitinho se acaso eu tiver envenenado. Então vamos se preparar pra essa baguada, vambora, é aqui que começa então nível 1, tô pronto. Ah, eu dei um zumbi na rodada 1. Vamos ver o que que ele me espera, meu Deus, olha lá o bicho, olha o bicho vindo, moleque. Ele tá nervoso, caramba, ele dá... dá um bom dano, hein, dá um bom dano, mas não é páreo para o Jack. Bate aqui no meu escudo, vai, bate no meu escudo, vai. Ah, garoto, meu Deus. O cara, ele é fortinho, hein. Vou te contar. Ah, não, não armou a flecha. Aí, garoto. Se o primeiro é desse jeito, imagina os próximos. Vamos rodar da 2, aranha. Aranha, olha como é que ela vem forte, meu Deus, que medo, velho, dessa aranha. Que bicho feio, cara. Ai, 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 parece um trator. Não tem nem como eu escalar em algum lugar aqui pra ver ela de longe, cara. Olha só, meu Deus. Que bicho é esse, velho? Tô tomando um dano legal aqui dessa aracnes. Agora ela vai morrer. Com o meu tridente aqui, tu vai ver se ela não vai morrer. Morreu. Toma, garoto. Agora contra um zumbi. É um zumbi muito zumbificado, olha só. Olha só esse bicho. Meu Deus. Que bicho feio, mano. Ele parece muito aldeão. Tô tomando um bom dano, hein. Tô com quantos corações aí? Não dá pra cantar agora. Mas, cara, pra vencer esses bosses aqui, precisa de muita força, velho. Precisa de muita força, mano. Olha só, velho. Vou jogar poção de fraqueza. Agora, jaguatirica. Ai, ai. Onde que ela tá? Não tô vendo, bicho. Ah. Ela é uma pantera negra, velho. Toma. É legal, né? Ficar atacando os outros por trás. Toma, gatinho. Que pantera gigante, velho. Toma. Ganha mais uma rodada. Rodada 5 criatura. Tem 18 bichos. Olha o bicho vindo, velho. Caraca. Que medo desse bicho. Toma. O cara tem duas cabeças, mano. Que bicho mais feio. Eu não vou deixar ele chegar perto. Toma, tridente. Toma, vagabundo. Opa, opa. É com a espada. Eu vou tentar dar crítico agora. Dei crítico. Boa, garoto. Rodada 6 aldeão. Nossa, um aldeão com tocha de fogo. Meu Deus. Caramba, velho. O bicho tá muito OP. Esse tá muito OP. Eu vou pegar uma poção de fraqueza pra jogar nele. Meu Deus. Errei. Assortei. Assortei. Olha, olha, olha. O bicho é muito rápido. Caramba. Vai morrer agora. Agora eu vou dar crítico. Agora eu vou dar crítico nele. Pera aí que eu vou usar força. Força. Eu vou usar muita força. Eu vou matar esse bicho. Quer ver? Toma. Vai engolir essa bola de fogo agora. Nossa. Tomei. Toma. Rebati a bola de fogo. Vai. Nossa, o cara virou de flecha agora. Virou de flecha. Tô, ó. O maior vagabundo. Rodada 7 e 18. Falta muita coisa ainda, velho. Que bicho é esse? Ele lança... Lança... Osso. Osso arremessável. Esse não me dá muito medo, não. Ó. Tá escondidinha pra cá, ô cego. Ah, mas aqueles lá. Modificados são muito pior que esse. É bem fácil de matar isso. Era pra ser o level 2. Tem 3 ossos arremessáveis. Ué. Ganho um peitoral aqui. Uma aranha. Que medo desse bicho, velho. Acho que a nossa arena aqui mudou um pouquinho. Vou tentar subir aqui. Pra vocês verem melhor esse bichinho. Olha só. Ai, ai, ai. Tô tomando muito dano. Tô envenenado, velho. Olha só. Olha só esse trator. Dois tempos. Que massa, velho. Toma. Toma, dona aranha. Pode vir o próximo. Creeper. Caraca, que bicho é esse? Um Slenderman com quatro pernas, velho. Caraca, que bicho louco. Sai fora, bicho. Sai. Sai do meu peixe, moleque. Vai tomar dano agora. Caraca, olha esse bicho, velho. Olha esse bicho. Caramba, que bicho mais feio, mano. Vai morrer. Você vai morrer. Será que ele explode quando morrer? Caramba, ele vai explodir. Ele vai explodir muito. Nossa, velho. O que foi isso? Rodada dez, lobo. Nossa, velho. Ele chegou com tudo aqui. Sai, bichinho. Que bicho mais feio, velho. Nossa, mano. O bicho é muito brabo. Toma. Caraca, ele me tirou seis corações, velho. Pode vir, não, medo, que eu tô pronto. Não, não tô, não. Não tô pronto, não. Que bicho feio. Que bicho mais feio. Ele me dá muito dano, velho. Ah, é pra ser injusto? Então vamos ser. Vamos tacar a flecha. Quero ver se você vai aguentar também. Sou vagabundo. Meu tridente, eu preciso dele. Vem cá, vem cá. Vai tomar crítico agora. Só pra você aprender. Não pode mexer com o Jack. Uh, tô tomando muito dano. Deixa eu pegar aqui. Regeneração, não. Cura também, não. Poção do Mestre Tartaruga. Que que é isso? Ah, não. Eu fiquei lento. Droga. Você é Mestre Tartaruga? Eu achei que o Mestre Tartaruga ia me dar um... Modo Ninja. Esqueleto Wither. Nossa, velho. Toma tridente. Toma tridente. Ele é muito parado. Não, não é não. Nossa, ele deu dano pra caramba. Isso aí não é parado não, velho. Isso aí é muito brabo. Mas é feio também. Ele é muito feio. Caramba, tô todo envenenado, velho. Tô muito envenenado. Acho que eu vou pegar. Level 3. Meu Deus. Agora ferrou de vez. Caramba, olha só o aldeão com o machadão gulso na mão. Toma. Toma. Vai ficar aí embaixo olhando, vai. Então você vai morrer. Me achou bonito. Oh. Ele me achou bonito, velho. Então toma. Vem cá. Agora o Lúcio tá bem digna. Level 3, mano. Não dá muito dano, não. Não foi muito dano, não. Achei que ia ser uma coisa bem pior. Rodada 4. Pig in Zombie. Meu Deus. Esse sim. Deve ser difícil. Meu Deus. Ah. Que bicho feio e brabo. Agora sim. Agora eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Eu vou vir aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou pegar um fôlego aqui embaixo dessa cabana. Vem aqui. Ah. Você não consegue, né? Toma. Aqui o Jack é brabo. Pô, louco. Pô. Que que é isso? Um Enderman. Ah. Meu Deus. Tomei um cubo na cara. Olha. Deu 4 de coração, velho. Meu Deus. Esse Enderman vai ter que tomar muita... Que bicho feio. Olha só que bicho feio, velho. Caraca, mano. Vem cá. Esse é muito parecido com o Slenderman das lendas, velho. Que tem 4... 4 membros muito longos. Eu vou ter que tomar... Dar uma poção de dano nele. Senão eu não vou conseguir destruí-lo. Tomar decomposição. Vai ser decompor agora. Vai ser decompor. Ainda que esse aqui... Ele toma dano de flecha, né? Que um Enderman normal você não consegue dar dano de flecha nele. Agora... Vai tomar muito dano, seu doido. Ó, ó. Você pode fugir, mano. Pode se esconder. Ah, garoto. Achou que... Achou que o Jack ia ficar... Roda a 16. Falta só 2 níveis. Só 2 níveis. Golem de neve. O que? Quebrou? Ah, quebrou meu capacete, velho. Quebrou meu capacete, velho. Não, eu vou tomar muito dano. Ui, ui, ui. Eu vou fugir. Eu não preciso fugir, mano. Caraca. Quase morri. Eu quase... Morri, velho. Ai, ai, ai. Toma, toma, toma. Morre. Esse bicho é muito brabo. Você quer brincar na neve? O louco. Eu achei que ia morrer muito, velho. Falta 2 níveis agora. 17 e 18. Esse mais um. E é uma bruxa, cara. Meu Deus, olha lá a bruxa. Você vai usar poção contra mim? Não. Ai, ai, ai. Tomei muito veneno no coco. Ah. A bruxa tá embrasada. Quando ela tomar... Oh, eu não consegui me defender. Cura, cura, cura. Logo, logo. Regeneração, senão eu vou morrer, velho. Nossa, eu vou morrer muito. Vou usar essa poção... Essa... Massa dourada encantada. Pra eu poder matar a bruxa. Porque ela tá muito braba, velho. Você não... Ah, ela me acertou. A poção de veneno. O que você tá bebendo aí? É cachaça, é? É cachaça, dona bruxa? Ah, consegui matar. Caramba, que difícil essa bruxa. Falta só... Mais um nível agora. Nossa. Que que é isso? Um aldeão que dropa... Que... Nossa, ele... Ele dropa os... Os seus... Aliados, cara. Anjinhos, demônios, porcos... Indiabrados. Caraca, velho. Mata, 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 mata. Mata logo. Meu Deus, que que foi isso? Que que você tá invocando espírito maligno, é? Olha só esses capetinha. Sai seus capetinha. Meu Deus, tô com o set totalmente quebrado já. Tô vendo que eu vou sofrer muito. Nossa, mano. Que que foi isso? Que que foi isso? Eu não consigo mais. Eu não tô conseguindo. Eu vou comer maçã encantada. Vai tomar lentidão agora. Meu Deus, esses bichinhos são muito chatos, mano. Eu preciso matar o boss. Mata, mata, mata logo. Eu vou dar crítico nele. Eu não tenho mais nenhum recurso. Se eu morrer agora... Tchau pro Jack. Tchau pro Jack. Eu tô tomando muito dano. Ui, ui, ui. Será que eu vou sobreviver? Vai, o que anda? Morre. Eu vou morrer muito. Não, 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 não. Eu não quero morrer. Eu não tenho mais cura nenhuma. Usei tudo que eu podia. Cadê? Ah, droga, não. Não. Esses bichinhos são muito chatos, mano. Morre, morre, morre. Não. Eu vou ter que começar tudo de novo, é isso? Ah, não, 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 não. Véi, que droga. Eu vou pegar a agilidade agora. Porque agora vem o boss, véi. Por que que eu não tô com a agilidade? A gente precisa muito matar esse boss. E eu quero matar em uma vez só. Caramba, vai ser muito difícil. Quebrou alguma coisa aqui no meu set. Caramba. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer pela segunda vez por causa desse boss maldito. Cadê as minhas massas de ouro? Quebrou meu capacete, véi. Quebrou meu capacete. Tô ferrado. Esse boss é rápido. Quero ver agora se vai resistir. Para de invocar, véi. Para de fazer o xalaiá aí. Seu desgraçado. Você vai morrer. Você vai morrer. Morreu. Consegui. Chupa essa. Chupa essa. Ficou ainda... Esses bichinhos. Ganhou o troféu do modo investida. Muito bem, cara. Conseguimos. Agora a arena de batalha foi liberada. Então, galera. Eu acho que eu consegui fazer a missão de matar. 18... 18 bosses. 18 monstros. Muito apenas. Mas um pior que o outro, véi. Então, se você gostou desse vídeo. E quer que eu continue essa série. Por favor, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber os próximos vídeos dessa série nova aqui no canal. Beleza? Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho